Só sentar, só sentar, só sentar, não ganhou uma Comandamos tudo hoje, comandamos tudo E o Faustino parece a jornada Faustino Zico Ademir da Guia do Parque, parabéns pela quinta-feira E a avaliação da pelada Faustino, hoje foi boa, saiu muito gol Hoje saiu bom demais Boa pelada hoje foi grande, grande, grande Só fez um, ainda perdeu um pênalti Paredão ali ó, tem que tremer o pênalti, perna a chinela hein Vamos dar mérito pro goleiro né Deixa eu pegar aqui o João Vitor Paredão João Vitor Paredão fechando o gol né João Vitor Você não teve culpa dos gols Obrigado João Vitor Paredão E vamos embora, eu tô com fome, eu quero tomar meu café Jefferson fez gol também, né Jefferson? Gente de cabeça aí, tentei no contra-ataque aí, mas não deu certo não Mas é porque tô voltando agora da lesão Mas domingo eu vou voltar com força total Obrigado Jefferson, Jefferson que deixou o gol na pelada Seu Zacaria, aqui é Lenício Brancador Bom dia torcida piaense, tchau Brasil